Em 2015, foi sancionada a lei chamada Reforma Eleitoral. Os futuros candidatos ao Executivo e Legislativo devem ficar atentos às mudanças. O novo calendário incorpora a redução da campanha eleitoral de 90 para 45 dias, começando em 16 de agosto de 2016. Para aqueles que vão se candidatar pela primeira vez, a filiação ao partido político deve ser feita até seis meses antes, conforme explica Renata Martinez Dias Talim, chefe do cartório eleitoral. Então, todas as pessoas que quiserem candidatar na próxima eleição têm que se filiar a um partido político até o dia 2 de abril. E essa filiação também é diretamente no partido. Não precisa vir aqui ao cartório eleitoral. É tudo virtualmente que é feito. Outra novidade que nós temos é sobre a propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral de distribuição de Santinho, colocação de cartazes e etc., elas foram reduzidas de 90 para 45 dias. E aquela propaganda que é feita na televisão e no rádio, reduziu de 45 para 35 dias. Então, vamos ficar atentos a isso para não correr o risco de ter processo de propaganda extemporânea. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.